Faz a advertência lá o goleiro do Corinthians aos seus companheiros na marcação. Escanteio batido para a equipe do Santos. Subiu muita gente, ninguém pegou. Chute do Renato que ficou pedindo um toque. Os jogadores do Santos pediram um toque, pediram um pênalti. É outro escanteio para o Santos. Veja aí o David Braz. Vamos dar uma conferida aqui, Belete? Ó, finalização do Renato. Marquinhos, Gabriel. Levantamento para a área. Gustavo Henrique tirou, tocou o Elano. Marquinhos, Gabriel. Mais uma bola levantada lá na segunda trave. Vanderlei estava lá para pegar. Os reservas do Santos para a gente. Vamos conferir. Goleiro reservas do Santos. Você vai ver que a lista começa ali com o Vladimir. E a lista. Felipe. Guilherme. Bola tocada ali atrás para o Christian. De longe vai bater. Bate. Um sabonete para o goleiro Vanderlei. Bola está boleada. Durante os treinamentos, Jota, o Christian, ele não costuma subir muito. Essa função é mais para o Bruno Henrique. Não está muito perto da área, não. Você vai ver quando a imagem estiver aberta. Olha aí, ó. Mas, o campo está escorregadio. Wendel. Levantou o toque. E o goleiro Vanderlei manda a bola para escanteio na cabeçada do Luciano. Olha aí, ó. Ia no cantinho, hein, Belete? Defesaça do Vanderlei. A bola quica antes, o que provavelmente muda a trajetória. Está chegando aí o Wilson. Os zagueiros do Corinthians chegando ali para a área do Santos. Escanteio lá pela esquerda. Marquinhos Gabriel levantou. Toque Vanderlei. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Outra vez aí, o Giovanni Augusto. Fagner. Giovanni Augusto. Girou bonito. Foi para cima. Faz o levantamento para a área. Olha o toque para fora. Mas que jogada espetacular do Giovanni Augusto. A gente está vendo de novo aqui, Belete. O giro sob a bola ali praticamente. A habilidade. A força também, né, para se aguentar em pé. E tentar a jogada, tentar. Giovanni Augusto levantou. Vitor Bueno tirou. Marquinhos Gabriel. Com ele o Elano. Elano caiu. Wendel. Levantamento para a área. Pegou o Vanderlei. Zagueirão Wilson estava lá como um atacante. Ele que tocou de cabeça. Elano. Pressionado ali do Corinthians. Zeca. Serginho. Vamos dar uma olhada, Belete. Olha aí. Vitor Ferraz e o Wendel. O Wendel tenta segurar ali, né. O Wendel no pico. A mão direita no ombro do Wendel. Ele escorrega na jogada também. Mas antes tem a falta. E foi fora da área. Giovanni Augusto. Ainda Giovanni Augusto. Fagner. O Wendel. Está só começando o segundo tempo. O levantamento. Chegou o Wendel. Ele apareceu ali como surpresa para a defesa do Santos. E quase que ele toca na bola para fazer o gol, hein. Olha aí, Belete. A gente Ferraz. Quase dois minutos de paralisação para o atendimento ao lateral do Santos. Vitor Bueno. Fagner. Thiago Maia. Olha o Paulinho. Arriscou. Bateu forte. Pediu desculpas para os companheiros. Ele podia passar para alguém. Mas ele quis bater e bateu. O jogador às vezes sente que dá para bater e vai, né, Belete. Não tem essa, não. Tinha o pé do Luciano e tinha os pés dos dois zagueiros do Santos na bola. Bateu batido pelo time do Corinthians. Furada! O zagueiro Wilson pegou um presentaço ali. Você vai ver, ó. E o goleiro pegou. Ele quis girar e definir logo a jogada, né. Dentro da área, muita gente sempre bem colocada ali. Bruno. Bola no meio para Guilherme. Luca. Chegou. Atenção. Vai dar o corte. Arruba e bate. Na última arrumada ele ficou sem ângulo, né. Vamos ver. Guilherme com liberdade no meio, né. Ele está na fase muito boa com relação à criatividade. Quando tem espaço, principalmente, como aconteceu agora. Buscou o Luca aberto pelo... Está aí o Luca. Está na bola o Luca. Vai levantar. Levantou. Gustavo Henrique tira. Aí o Guilherme. Bola bateu no Gustavo Henrique. Voltou para o Guilherme. Levantou. Tem desvio. Vai bater. Bateu. Gol! Giovani Augusto para o Corinthians. Que confusão na área do Santos na volta da chuva. 36 minutos no segundo tempo. Corinthians faz 1 a 0. Giovani Augusto.